Um carro Volkswagen Gol Branco com registro de furto e placas de Lucas do Rio Verde foi recuperado pela Polícia Militar aqui de Sorriso na tarde desta terça-feira. Segundo a PM, após a guarnição receber uma denúncia anônima, os militares localizaram o carro que estava abandonado no estacionamento de um posto de combustíveis que fica na Avenida Idemar Riede, nas proximidades da BR-163. O veículo foi furtado na madrugada do último domingo de uma empresa de eletromecânica de Lucas do Rio Verde. Além do carro, foram levados do local um notebook e várias ferramentas de trabalho da empresa. O notebook já havia sido recuperado em Lucas e o receptador foi detido em flagrante. As câmeras de segurança do local registraram a imagem do suspeito e ajudarão nas investigações. O veículo, recuperado aqui em Sorriso, foi guinchado e levado até a delegacia da Polícia Judiciária Civil. O proprietário do carro já foi comunicado.